Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos na cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô indo colar no rolê ali Pra gravar pra vocês Ali na UEL, vamos ver o que que nós Encontra lá, da última vez não foi Aquelas coisas Tava um movimento, vamos ver se nós Achamos hoje um pouco melhor Paulo, Paulo comprou uma camiseta Do canal, é nóis Paulo Vamos ver o que que nós encontra Se você tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa aquele like do nosso Não esquece de tá acompanhando as redes sociais Lá no Snapchat, página do Facebook Mike021, tá tudo na descrição Do vídeo aí Eu acho que vai bater um solzinho na câmera Aí galera, mas já passa Vem comigo, caralho Dando comando O Skype tá estralando, tio Estralando com força A cada pipoco, mano Essa é a minha moto, cacete Mano, já faz uma semana que eu não ando com ela Uma semana Quem me viu mentiu que eu não ando com a verdade Também depois da multa que eu tomei, mano Passei a 75 km por hora num radar Que era 50, deu multa gravíssima multiplicada por 3 Tô com o cu na mão 580 a multa Doi ou não dói o bolso do cidadão? Não dói, né mano? A Avenidona, 50 km por hora Vai fazer o que? Tá aqui pra ir lá ver o movimento Não pra chorar O que vamos? Queria agradecer geral que tá aí acompanhando aí, galerinha de Alagoas Uma piragrande, Mato Grosso do Sul Sofá, Luarulhos A galera de Portugal, Portugal Portugal tem um monte, mano E tem uns na gringa aí também Nos estates que eu tô ligado Galerinha do Japão Mano, é muita gente, tio É gente estuvelado, mano Não lembro todo mundo Eu sei que muita gente vai comentar aí Manda um salve, não sei aonde Mas na hora bate o branco, mano Moleque, eu sou a espelha rasgando o bagulho Eita porra, o que que tá vindo? É um carro? É uma moto? É um avião? É o super-homem? Não É a Xoxota 6, irmão Ai, que brisa Vai, Mike, cala a boca, beleza Falou, não, mano Vai, vai, sinaleiro Sinaleirinha abriu A Bianca, 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 a Eu até baixei a viseira né mano, ai que entra um mosquito no zóio Queria mandar um beijo para as ex-namoradas que dão deslike no vídeo Olha o sol na cara, olha o sol, vaza o sol Atrapalha mano, deve estar atrapalhando o vídeo, deve estar atrapalhando o pilotar também Subiu o sol Sabe o deusãozinho aqui né, vai que alguém troca de faixa Vem universitárias, não chegou Não esquece de arrebentar o like no vídeo ai mano Vamos bombar de like nessa porra Ah porra Esse jatão baguinho ta andando muito cuzão Põe Põe Deus no comando Olha o sol moleque O solzinho lazarento Fazer o que né tio É o sol das universitárias Ai caralho, tem que entrar ali Entrar logo ali É isso ai galera, vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo que ta ai acompanhando A parte 2 se esta ligado vai vim como? Vai vim do outro Tem uma parte 2 que já ta gravada na verdade Só que eu vou demorar pra postar Porque teve enquadro E eu não quero postar agora, beleza? Mas eu conto com vocês, cês ta comigo E é isso ai galera, até a próxima hein Fui!